Eu fico impressionado com essa turma vendo tudo o que está acontecendo no país e ainda manter alguma esperança de que a coisa possa dar certo. Quer dizer, quem são os negacionistas? É essa turma que se recusa a enxergar o PT pelo que ele é. Agora, é muito triste a gente ver essa realidade e vir junto com essa sensação de impotência. É sério que isso vai acontecer? É sério que vão deixar o ladrão voltar à cena do crime e colocar essa quadrilha para fazer a divisão do Butim, para promover a pilhagem da coisa pública brasileira de novo? É muito triste isso. O Lula pegando a faixa em consta. Aí é para arrebentar. O amor venceu. Isso é a coisa mais importante. O resto a gente vê depois.